Música Vamos para cá, todos os sonhos, recordando o nosso ouro. Tu pôs-te embora, eu não sei porquê, me desce o pão, sem eu perceber. Vamos para cá, todos os sonhos, recordando o nosso ouro. Tu pôs-te embora, eu não sei porquê, me desce o pão, sem eu ver, eu não sei porquê. Eu não sei porquê, eu não sei porquê, eu não sei porquê, eu não sei porquê. Música Depois que tu partes de minha vida, eu sou o fruto de minha vida. Eu choro, imploro, vou-te embora ali, que mais eu fiz, pra sofrer tanto assim. Tu pôs-te embora, eu não sei porquê, me desce o pão, sem eu ver, eu não sei porquê. Vamos para cá, todos os sonhos, recordando o nosso ouro. Tu pôs-te embora, eu não sei porquê, me desce o pão, sem eu perceber. Vamos para cá, todos os sonhos, recordando o nosso ouro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL